Hoje tem a grande decisão das quartas e finais entre Atlético Mineiro e Fluminense. Semana passada, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro no Maracanã por 1x0, gol de Lima, no final do jogo. E agora o Atlético Mineiro tenta reverter a vantagem em casa no estádio MRV. Um grande jogo. A expectativa do Fluminense está concentrada em Thiago Silva. Joga ou não joga? A grande esperança do Fluminense é de que Thiago Silva esteja recuperado até o momento do jogo e possa ajudar o Fluminense. Porque quando o Thiago Silva joga, o Fluminense sempre tem um desempenho melhor. Assim como o Atlético Mineiro, quando o Hulk está em boa fase e joga, joga bem e sempre dá resultados. Vai ser um grande duelo o Hulk contra o Thiago Silva. E quem será o grande vencedor para disputar a semifinal que dará caminho à grande final? E também tem a escolha de quem é melhor entre Fluminense e Atlético Mineiro. As análises dos jogos, os números, créditos ao Seleção do Esporte TV. É ofensivo do que Botafogo e São Paulo. Foi até um jogo bem amarrado. E o Fluminense levou a vantagem de 1x0. O que aconteceu no Maracanã e o que vocês acham que será diferente no jogo de hoje para a Galo e Fluminense? Ana Thaís Matos? Cara, eu acho que o Fluminense, pelo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, é um time mais tenso. O Galo vem de uma classificação na Copa do Brasil, teve uma rodada de final de semana de Campeonato Brasileiro. Me parece que mesmo o Fluminense trazendo o lastro da Libertadores do ano passado, tendo vencido o primeiro jogo, me parece uma equipe mais tensa do que o outro lado. Acho que o outro lado está mais leve para esse jogo. Mas aí, né, Rizek, acho que tem as questões do campo, a presença do Thiago Silva, o Hulk voltou a marcar. Eu acho que o jogo Galo e Fluminense é mais improvável do que São Paulo e Botafogo. Eu vejo um Galo muito tenso, Ana. Acho até que a tensão em torno do Galo chega a estar maior do que em torno do Fluminense. Está na zona de rebaixamento. Não, não, porque o Fluminense está olhando para o Campeonato Brasileiro. O Fluminense é outra na temporada. Eu falo especificamente desse confronto. Não, e eu concordo com você porque o Corinthians passa por isso também, né? O Corinthians vai muito leve para as Copas e no Brasileiro estava um time super tenso também. E o Fluminense é campeão da Libertadores. Ok, se chegar em mais uma semifinal, maravilha. O torcedor sabe que o astral da Libertadores vai ajudar até no Campeonato Brasileiro, não vai atrapalhar no Campeonato Brasileiro. Você conseguir uma semifinal de Libertadores muda clima, muda ambiente. Não tem essa do vou focar no Brasileiro e se sair da Libertadores é melhor. Não é melhor. O melhor é você ter esse ambiente de estou competindo em alto nível e quem compete em alto nível, Libertadores, escapa de rebaixamento do Brasileiro. Você tem que estar jogando bem para avançar em Libertadores. Então vai ser o recado que o Fluminense vai passar para a campanha de Campeonato Brasileiro. Agora, a tensão em torno do Galo está muito grande. Torcedor pressionando, jogador assumindo compromisso de lutar, vai ser uma guerra. Todo discurso em torno do Galo está muito forte. É natural que você faça isso, né? O time também não está brilhante, né? É um time que a gente tinha uma expectativa que ia jogar super bem na temporada e não aconteceu, né? O time foi bem. Não tem performance, né? Tem resultados, mas não tem performance. Investiu para ganhar coisa grande e não está conseguindo. Então está tudo nessa Libertadores. Eu acho que vai ser uma MRV Arena bem tensa. Acho que dentro de campo, fora do campo. Duas equipes que não fazem a temporada que almejaram lá no começo do ano, em janeiro. O Fluminense, muito por conta da temporada passada, eles têm que ser levados em consideração. A pré-temporada, ele ter jogado o Mundial de Clube, ser voltado depois, perdeu os jogadores importantes, trocou de treinador, está se reconstruindo dentro da temporada. Mas a situação do Campeonato Brasileiro pesa bastante, né? Aquela situação do Corinthians, jogar hoje já pensando amanhã. E o Atlético, pela situação de não estar apresentando um grande futebol, ganhou a confiança maior passando pelo São Paulo. o resultado do Campeonato Brasileiro, a vitória no final de semana com o time alternativo. Mas vai ser muita tensão hoje e é difícil cravar quem pode passar. Quem tiver os nervos mais controlados, aproveitar melhores oportunidades, vai ter grande chance. Mas eu vejo o jogo de muita tensão. Eu achei muito legal a informação, barra opinião, que o Rodrigo Rocha trouxe, nosso repórter da Arena MRV. Embora os números, você olhe o galo mandante, eles sejam positivos, quase 70% de aproveitamento, não é ruim esse aproveitamento como mandante, falta mesmo para o galo uma vitória marcante em casa contra um time brasileiro, um rival, falta mesmo. E ela pode ser hoje, evidentemente, ou seguir a espera dela. E o Everson, goleiro atleticano, falou sobre a importância da torcida hoje ao lado do time e dá uma olhada. Sabemos dessa sinergia que a torcida do galo tem, principalmente com a Libertadores. Então, peço aqui, mais uma vez, reitero e reforço o pedido do apoio deles para que a gente possa fazer aquela sinergia de 2013 nesse jogo de suma importância para a gente, para que a gente possa juntos conquistar essa vitória e, consequentemente, uma classificação para as quatro melhores equipes da Copa Libertadores. Tá bem, coloca na tela as prováveis escalações para o jogo de hoje, de acordo com a apuração da nossa reportagem. Fábio, Samuel Xavier, a dúvida monstruosa se o Thiago Silva vai para o jogo, se ele não puder, Antônio Carlos, Thiago Santos. Já projeta que há exemplo do jogo da ida, Marcela no banco, jogo Barbosa titular, Bernal, Martinelli, Ganso, Serna, Arias e Cauã Elias com Germancano no banco. E o Galo, com o Everson, jogou o Bruno Fux no Maracanã, tenha dúvida se hoje joga o Mariano, muda até o desenho do time, muda tudo. Batalha, Alonso. Mas o Mariano fecha como terceiro zagueiro também? Ah, mas ele é um jogador que apoia, né? Ele está fazendo base de três com ele. Mas ele é um jogador que apoia, ele vai, né? O Bruno Fux não vai, né? Aí, Fausto Vera, Scarpa, o Alan Franco, a dúvida de Bernardo ou Rubens, porque aí você poderia colocar um ala mesmo, né? Também, se for três zagueiros, você coloca um jogador que atuaria como ala, que é o Rubens. Aí o Rubens vai se relacionar com a Arana do outro lado. Você inverte o Rubens para o outro lado para ele ter aproximação com a Arana. O Hulk e o Paulinho. A gente está aproveitando essas prováveis escalações para refletir sobre duelos que podem acontecer no campo hoje. É o quem é melhor que a gente mostra agora. Meu pai. A ideia aqui é quem tem mais chance de levar vantagem nesses duelos, refletir sobre esses duelos. Por exemplo, você olha para o ataque do Galo, pô, Paulinho e Hulk, né, cara? Que dupla, né? Você olha para a zaga do Fluminense, Thiago Silva, já basta para falar, caramba, que zaga. E Thiago Santos com ele joga bem. Exato, né? Porque é isso, né? Thiago Silva, com todo o respeito ao Thiago Santos, mas é o Thiago Silva, né, cara? Qualquer zaga que ele jogar no Brasil, na América do Sul, ele vai transformar. É um jogador de um outro nível em relação aos que a gente tem aqui, com todo o respeito. É a história dele no futebol brasileiro e mundial. Bom, chama atenção a qualidade de Paulinho e Hulk, né? Só que o Paulinho não está vivendo um bom momento. A gente vai trazer informações do Paulinho, que embora seja o vice-artilheiro da Comebol Libertadores, com seis gols, ele só marcou um nos últimos dez jogos, defendendo o Galo. O Junior Santos é artilheiro ainda? Libertadores? Não sei, Grafá. Sim, sim. Não deu nenhuma assistência nos últimos 28 jogos. Olha só, só um gol nos últimos dez. Nenhuma assistência. Então, é um jogador que ninguém duvida da qualidade dele, mas nos últimos jogos a gente está vendo um Paulinho diferente. Para muitos, muito distante do Hulk também. É um pouco a cara do Galo, né? A gente não sabe muito qual é que é a do Galo. Se é o Galo do fim de semana ou se é o Galo que jogou contra o São Paulo. Acho que esse, para mim, é o momento de frustração de olhar o trabalho do Milito. Deu muito certo no começo, depois ele teve muitos desfalques, depois que ele teve aquele monte de desfalques, o time nunca mais se reencontrou com consistência. Eu acho que isso passa um pouco pelo momento do Paulinho, que é um excelente jogador, pode decidir, mas vem com essa sequência e sem contribuir com números. Claro, está ali jogando, ajudando, mas está sem contribuir com números. Hoje, eu acho que quem leva melhor, com o Thiago Silva em campo, eu acho que a dupla de zaga leva melhor em relação à dupla de ataque do Galo hoje. Esse quem é melhor bugou a minha cabeça. É do demônio isso aí, né? O cara dizia sobre os duelos que podem acontecer no jogo de hoje. Esse é óbvio, o ataque contra a zaga. Excelente, não, a sacada da equipe é muito boa. Esse jogo tem cara de pênalti, né? Esse jogo tem cara de pênalti. Aí você vai dizer assim, ah... Vitória do Galo por um gol e pênalti. Vitória do Galo por um gol pela insistência. Você viu isso mesmo? Porque eu acho que tem, cara. Eu acho que tem pela insistência, pela capacidade que o Galo tem de pressionar, pelas instabilidades do Fluminense, por mais que você... É um jogo maluco, assim. Mas acho que a cara desse jogo, para mim, é essa. Agora, se cair Paulinho com o Thiago Silva, o Thiago Silva leva vantagem. Agora, se for o Hulk colar no Thiago, o Hulk tem boa chance também de encontrar alguma coisa. Um choque na busca de espaço. É um jogo muito doido. É difícil você achar. Grafa, você é atacante do Galo hoje. Cara, eu tô... Vamos voltar no tempo. Você vai dormir sem saber se é Thiago Silva ou Antônio Carlos que joga. Não é diferente para o atacante enfrentar? Não, é diferente você enfrentar o Thiago Silva, mesmo com 39 anos, ainda sabendo os atalhos do campo, a maneira como ele se comporta, a leitura de jogo. Mas acho que o duelo aí é o contrário, viu? Acho que o duelo vai Hulk com o Thiago Santos, né? O Thiago Santos gosta do embate, ele gosta da condição física, desse embate físico. O Thiago Silva, eu creio eu que o Thiago Silva, pela maneira que ele saiu de campo, o tratamento, ele não começa jogando, mas pode acontecer e... Vocês não acham super plausível? Digamos que o Thiago não tenha condição, o Fluminense tá ludibriando todo mundo. Muito plausível, mano, levar o Thiago pra fazer essa guerra psicológica. Não, lógico, claro, gente. Muito plausível. Não só isso, pro ambiente dos jogadores. O time tem mal no campeonato brasileiro, cara. Ele ficou no banco no segundo tempo, machucado, por dar força pro time. Assim, mas se ele jogar, a gente vai estar sabendo que ele não tá nas suas melhores condições. Ah, eu acho isso uma estupidez, cara. Porque aí... Isso aí que vocês estão falando. Você vai levar um jogador pra impressionar o adversário? Não, acho que é pra estar junto com o time, não. Não, não, é pra provocar no adversário alguma coisa. Polino, e às vezes também é muito comum você ficar até... Não, uma hora antes do jogo. Se eu tô do outro lado, uma hora antes do jogo, eu sei que não joga o Thiago Silva e me motiva ao invés de me desmotivar. Mas, por exemplo, você pode também... Eu entro mais espilhado ainda. Você pode também estar esperando até o último momento pra fazer um teste com ele pra saber se ele joga. Não, se é pra não jogar, nem leva. O Thiago Silva vai jogar porque não é torção. Cara, eu acho que tem que levar porque ele tem uma relação de ambiente ali que ele mudou. O Thiago Silva que aqueceu o jogador machucado. Vocês estão muito velhos, cara. Vocês estão muito velhos, cara. Não, não, não. Isso não existe mais. Eu acho que tem que ir o Thiago Silva pelo ambiente, cara. Porque ele mudou o ambiente do Fluminense. Cara, eu acho que todo detalhe é importante, cara. Qualquer informação que você possa colocar uma dúvida ali no adversário... O Thiago Silva vai jogar, gente. O Thiago Silva vai jogar, 70% ele joga. Eu também acho que vai jogar. Pelo bem do espetáculo e do Fluminense, sim. Olha só, números impressionantes. Eu sei que nem precisaria de números, né? Basta ver o Thiago Silva jogar. Mas números do Fluminense com e sem o Thiago Silva. Com o Thiago Silva, foram em 12 jogos, tá? Oito vitórias, dois empates, duas derrotas. Sete gols sofridos em 12 jogos, aproveitamento de 72%. Que dá uma média de 0,6 gols sofridos por jogo. Sem o Thiago Silva, foram seis jogos. Sofreu nove gols. É mais de um gol por jogo o Fluminense leva, um e meio, sem o Thiago Silva. Aproveitamento despenca para 11%, né? E não venceu. Eu acho que... O Thiago Silva é o garro do Fluminense. É, tipo isso. Muito mais, muito mais. O Thiago Silva é um jogador, para mim, que muda um time hoje na América do Sul, cara. Também acho, cara. E acho até que, quando a gente discute seleção brasileira, bater um papo sobre o Thiago Silva não custava nada. Eu acho que rolou esse... É um bastidor, tá? Rolou esse papo de Thiago Silva, no bastidor da Seleção Brasileira, inclusive. Rolou. Rolou? Rolou. Ah, tinha que rolar, cara. Rolou. Thiago Silva está jogando muito... Na última data, filho. Para recorte muito curto, eu preciso fazer ponto para chegar na Copa do Mundo. Cara, ele é muito bom. E o que me falaram é sobre o ambiente de você ter um capitão ali, né? Alguém que desarme as bombas internas de dentro de um vestiário, assim, as bombas de relacionamento. Isso faz diferença. E por isso que existiu a possibilidade. Agora eu não sei, né? Mas existiu a possibilidade. Vou divergir do amigo, mas não tem tempo de debater seleção hoje. Vamos aguardar na sexta-feira. Acho que a gente tem que olhar para frente na seleção, pensar num time que vai caminhar até a Copa. É, mas você não vira a página assim tão rápido. Você precisa classificar, né? Claro, mas você tem bons zagueiros hoje. Não acho que esse seja o problema da seleção brasileira. Não, eu não acho que é pelo zagueiro não, cara. Eu acho que é pelo que o Thiago traz como experiência. Pode ser. O que eu ouvi, eu acho que faz muito sentido, é essa questão do capitão, do suporte. É isso aí, da relação de uma pessoa com o tamanho do Thiago, assim, não desmerecendo quem está lá. Tem ótimos zagueiros, Bremer, que ficou fora, Gabriel Magalhães. Marquinhos, Militano. Marquinhos, que eu nem acho que mereça seguir como titular na seleção nesse momento, mas um ótimo zagueiro. Fabrício Bruno. Tem vários nomes, mas a questão do Thiago é um pontinho a mais. E ele não está ali só para dar palestra, né? Ele ainda está jogando bola. Não, não, não. Ele ainda está jogando bola. Bom, um outro duelo, e esse é de sair faísca, cara. Porque o ponta-direita, ou o jogador que joga pela direita no Fluminense, é o John Arias. E quem joga pela esquerda no galo é o Guilherme Arana, dois jogadores de seleção. Esse sai faísca. O que a gente pode esperar desse duelo? Esse é um duelo que eu assisto comendo pipoca. Arana contra o John Arias. Eu acho que o Arana vai precisar de ajuda, cara. O Arias hoje é um dos grandes jogadores do mercado, da América do Sul hoje. Se você duela, é porque o jogo de hoje tem uma cara diferente, né? O Arias está à frente, cara. Contra o São Paulo, o Arana não teve liberdade, não. Que isso pode embasar, inclusive, o Marcelo no banco. Porque como, na verdade, é o Samuel Xavier que joga por ali. Mas como o Fluminense ataca muito pelos lados, o Galo, perdão, pode atacar com o Scarpa, com o Arana. Ele opta por laterais com mais poder de marcação. Eu acho o Mano Menezes, na veia, pensar no Diogo Barbosa. Mas eu jogaria com o Marcelo. O Marcelo deu uma segurada no Luiz Henrique. O Marcelo pode não estar bem fisicamente, mas o Fluminense precisa de bola no chão, bola no pé. Porque ficar só se defendendo não vai levar a lugar nenhum. Acho que o que o Marcelo te entrega de experiência dentro de campo, e o que ele é capaz de provocar numa partida, cara. Eu jogaria de... eu iria de Marcelo hoje. Mas estamos de acordo em que esse duelo é um dos mais interessantes do jogo de hoje, né? Cara, e o Arana é muito importante por aspecto ofensivo do Atlético. O jogador pelo lado esquerdo, ele tem muita força, ele é muito mais um jogador ofensivo. Eu acho que ele é um jogador muito mais, que entrega mais ofensivamente do que defensivamente. Eu acho que o Arias hoje também vai trabalhar um pouquinho mais tático também. Vai segurar um pouquinho mais até para... Pelo que eu conheço o Mano também, a maneira que o Mano trabalha. O Arias vai ter um trabalho tático, sem a bola também, tentando segurar as investidas do Arana. É um duelo importante. Um Arias mais Colômbia e menos Fluminense, né? Isso, menos Fluminense. Mas o Arana teve muita dificuldade contra o São Paulo, porque o Zubeldi abriu o Elton Rato em cima dele, e ele não conseguia passar em nenhum momento. Assim, o Rato falou, cara, não vai passar e ele não passou. Por isso que ter o Rubens por ali e não o Bernal pode fazer sentido hoje para o Atlético. Você faz essa dobradinha, solta um, segura o outro. Foi quando o Galo melhorou, inclusive. Você vai ter sempre um de olho no Arias, mas o outro atacando o setor o tempo inteiro. Então, por isso que faz sentido o Rubens hoje. Vamos agora para um duelo clássico, né? Um camisa 10 contra um volante, um primeiro homem de marcação no meio campo. Cara, tem sido muito legal ver o Ganso jogar, né? Assim, eu acho que o Ganso é um jogador que a cada ano supera expectativas. A gente fala assim, não é possível que ano seguinte ele vai jogar o que ele jogou no ano passado. E eu estou vendo o Ganso jogar muito próximo daquilo que ele exibiu no ano passado. E aí o Fausto Vera que se vire para tentar anular o grande maestro tricolor hoje. Dos jogadores que o Mano trabalhou no Fluminense nesse período, o Ganso é um dos que respondeu assim, de ponta a ponta, né? Até voltou a jogar melhor o que não estava acontecendo com o Mano. É um reencontro legal porque o Mano é o treinador que leva o Ganso para a seleção pela primeira vez. Exatamente. Ele não tem o Otávio ainda, né? Não. Não, eu acho que é o Otávio ainda. Aliás, o Víder Santos tem nove gols, tá? Que você perguntou. O Víder Santos, né? Nove gols. Paulinho é um vice com o Lúcio. Eu acho que não é um trabalho só para o Vera, não. Eu acho que é um trabalho para o meio campo, né? Porque o Ganso não tem posição fixa, né? Ele não fica só naquele pedacinho ali do meio campo, não. Ele vai lá pegar a bola no pé do zagueiro, daqui a pouco ele abre aqui na ponta, o Arias cai pelo meio. O gol que o Fluminense faz sobre o Atlético, se você reparar, é o Marcelo combinando com o Ganso. O Ganso vem na do Marcelo, o Marcelo passa da linha do Ganso. O Ganso toca por dentro para o Marcelo, que está na posição de meia. Se você resolve marcar mano a mano o Ganso, o Ganso já arrastou um volante. O Ganso consegue desequilibrar a marcação no meio campo e cria o espaço para o Marcelo. Se for mano a mano, se o cara for seguir ele todo o tempo, vai abrir um buraco ali. Aí o Fluminense tem condições de jogar, né? Jogar um jogo que sai bem para o jogo. Não é fácil não, os duelos hoje não. Isso é assim. E o jogo será decidido nesses detalhes. Nesses duelos individuais, no duelo coletivo. Quem errar menos nesse jogo aí, lógico que o Fluminense tem a vantagem. Mas eu estou com um pouquinho colina, eu estou com cara de pênalti isso daí, viu? É? Esse jogo. Tá bom. Ó, o gol que vocês mencionaram, está aí na tela, ó. É não, lá na origem, se botar lá na origem, é o Ganso fazendo atrás, quase atrás da linha do meio campo, uma passagem junto com o Marcelo. O Marcelo recebe a bola um pouco mais à frente. Ó, está lá, ó. Ah, não, aí já é. Cara, esse gol, assim, ele diz muito sobre o momento do Fluminense, né? O Keno e o Lima, que são jogadores que foram tão contestados, né? Na transição ali do Diniz para o Mano, com temporadas questionáveis e os dois aparecem ali no lance. Você nem fala de Diniz, porque o Fluminense vai jogar domingo com o Atlético Goianiense e depois tem o Cruzeiro. Minha amiga que é tricolor doente falou isso, vou levar hoje o assunto Diniz no Cruzeiro para minha terapia. É, não, isso é o torcedor do Fluminense enlouquece. Mas quem enlouqueceu o torcedor do Galo é falar o que a gente falou agora, que o jogo vai para a pênalti. É lindo o Galo ir para a pênalti, vai ganhar o jogo, vai para a pênalti. Só que é o Fábio que está do outro lado. Mas é o Everson também, outro grande pegador de pênalti, cara. Não, tudo bem, mas aí... Tem um Cruzeiro e Galo do passado, né? Se for para perder para o Fluminense nos pênaltis com o Fábio no gol, é melhor perder no tempo. Eu entendi, vocês querem a desgraça, vocês querem fechar nos pênaltis, vocês querem ver pênaltis. Eu peço o pênalti, hoje. Ó, vocês querem o entretenimento hoje à noite. Eu vou mostrar o...